Se melhorar, estraga. Tá bom. Vamos aqui. Tem muito vento. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É. É, não. Precisa de muita coisa, não, pra viver. Precisa de muita coisa. Um troquinho no bolso aí, eu trouxe. Levar a vida até o final. Muita saudade do meu irmão. Né? Podia estar aqui hoje. É, podia estar aqui com nós, sentadito aqui. O gásinho dele tá ali vazio. Mas... Deus sabe. Deus sabe o que tu faz. Comendo laranja. É só esticar o braço e já pega uma laranja. É um espaço pequeno, mas é... É bom. É nosso. É bom que estivemos aqui. Porque a gente não é dono de nada. Isso aí tudo é emprestado. Pra gente ficar um pouquinho mais, né? É. Porque se fosse nosso, nós levávamos. Quando foi, emboça, embora. É. Quando a gente fosse embora, levávamos. Mas não se leva, então não é nosso. É só um empréstimo. Enquanto se está aqui nesse mundo. É deixar pros outros depois. Os netos, os filhos. É. Galinhazinha ali, botando um ovinho, de vez em quando. Pitoco, brisola. É. Pitoco. Tá bom. Bastante pede frutas aí. Chegar a época agora. Banana. As vergamota. Cataraça. Uh! Esse é um cataventa aí. Pra dizer que lado que o vento tá. É nordeste mesmo. Nordestão. Tem morango também. Pétalo mesmo. Vivo um dia de cada vez. É. Amanhã, só deu tarde. É qualquer engenho. É acreditar nele. Não importa se tu erra, 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 erra. É evangélico. É. Católico. Bandisco. Acreditando que Deus existe e tá aqui pra nos ajudar. Eu acho que é por aí. Os dois. Os dois não, eu acho. Tá nem recebe quem? Os dois, as tuas e aprox favorables, que nói isso. Tem... Se inscreva no canal. 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 Espero que alguém tenha gostado. Se gostaram, deixe seu like. Seu comentário. Compartilhe com seus amigos, seus parentes. Que a gente agradece muito se vocês fizerem isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem várias partes alagadas aí. Tem várias partes alagadas aí. E se Deus quiser até o próximo vídeo. Fui.